Olá, estou aqui para ensinar uma nova técnica para vocês. Meu nome é Ivânia Jauch e sou professora de artes. Vou ensinar a fazer papel amassado colado nessa caixa com betume, vou usar betume da judéia, que é a base de solvente, goma laca indiana, que é dissolvida no álcool, e aqui é o solvente para usar no betume. Vou usar aqui em cima a decupagem, vou fazer uma decupagem com papel e vamos dar o início da nossa aula. Bom, aqui nessa peça eu passei uma base para artesanato, lixei e passei uma tinta branca, depois eu vou usar uma tinta bege aqui. Dentro da caixa eu usei goma laca indiana, passei uma demão de goma laca indiana por toda a caixa, por toda a caixa. e lavei o pincel no álcool, certo? Enquanto vou deixando secar alguma laca, eu vou usar papel amassado para colar aqui. Esse papel é saquinha de pão, pode ser papel crático também, mas é saquinha de pão. amassado. Eu vou amassar bem o papel, para quebrar todas as fibras do papel. Amasso bem, abro, bem, e amasso novamente, até ele ficar molinho, bem macio, para você poder colar. Olha, é bem amassado, amassado. Amassei tudo e vou colar com cola branca, tá vendo? Eu vou colar aqui do lado de fora da nossa caixa, ok? Então vamos colar? Vou usar cola branca para colar o nosso papel. Pode pôr bastante porque vai ousar, certo? Pronto, passei. Vou pegar o papel, vou abrir ele, porque eu quero que ele fique um pouco amassado. Não, não, não totalmente amassado. Vamos lá. Vou passar cola, cola branca, na caixa, ó. Pode passar à vontade qualquer marca de cola branca, de diferença, caso por esse. Passa, não deixa nenhum espaço sem passar. E venho com o papel colando, aqui, ó. Vai colando de uma forma que ele fique com as, com as vezes amassado. Posso puxar e deixar mais amassado. E ele vai estar bem flexível para isso. Vou passar aqui também, ó. Vou virar um outro laço. E vou colar. Tinta bem rugadinho. Depois eu vou cortar com a tesoura. Vou mostrar como é que eu corto. E vou cortar um pouquinho aqui pra vocês verem. Já vou tirando os excessos, ó. E vou colocar aqui. Bem rente a caixa, ó. E aí, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí cortei, dou uma verificada no que ele tem preciso dar uma arrumadinha aqui, ó, tá vendo? vamos deixar bem certinho aqui também, ó tira todo o excesso de papel se você quiser pode passar de um lado pro outro se seu papel tem, pode passar fazer por pedaços bem colado e vou colar os outros lados também colado todo o papel amassado esse papel é o saquinho de pão ou pode ser também o papel craft todo colado eu vou deixar ele secando porque eu passei com cola branca e vou pintar a tampa pra depois a gente fazer a decoupagem então eu vou usar essa cor da Grylex essa cor vai ser o camurça queimado eu vou passar aqui e depois vou dar uma sombreada então vamos lá e aí e aí e aí Pintei, vou secar. Vou secar e vou colocar o papel para decupagem aqui em cima, ok? E agora eu vou colar o papel para decupagem. Então vou dar uma medida, mais ou menos como é que vai ficar aqui. Esse é o papel. Então eu tenho o costume de a cola para decupagem da Acrylex, mas pode ser de outra marca também. Coloco no potinho para facilitar. Vou pegar aqui um plástico, uso sempre um plástico para depois eu colocar e esticar, certo? Então eu vou colocar aqui. Eu costumo dar uma molhada no papel para ele não enrugar. Para cair a temperatura e ele não enruga-se, ó. Então eu dou uma molhadinha com água. Pouca água e eu dou uma... Olha só como ele dá uma enrugada sozinho. Em vez de fazer isso em cima da caixa, eu vou fazer aqui fora. Então eu vou passar a cola para decupagem. Estava mais ou menos aqui que foi, ó. Se você quiser, pode marcar com um lápis bem fraquinho, onde você vai ter que colocar o papel. Você cola para decupagem. Pronto. Coloquei aqui. Eu vou com o papel colocar, vou dar uma... Vou medir mais ou menos. Olha, tá vendo? Não tem problema porque ele não chega a grudar aqui. Coloco o plástico. Eu venho do centro para as bordas, porque assim eu tiro o ar que fica aqui, ó. Sempre. Aqui, ó. Deixa eu tirar aqui que está aberto. Eu venho sempre do centro para a borda. Opa. Atenção. Oprevisto aqui, pronto. 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 Feito isso, vou fazer aqui um sombreado em volta do papel, certo? Vou fazer um sombreado e vou pegar. Vou molhar o pincel na água e vou fazer um sombreado para envelhecer a peça. Vou fazer a volta toda. Vou fazer um sombreado em volta do papel. Pronto. 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 E aí Sempre assombreado assim Terminado Tá vendo? Foi tudo terminado Eu usei esse pincel chanfrado Tem de vários tamanhos Caso vocês queiram, tem de vários tamanhos Vai de cada um, né? Bom, terminei esse aqui Então agora vou passar Goma laca na caixa Que já secou do papel amassado Goma laca indiana Mexe bem pra sair O que tá lá no fundo subir Vou passar Goma laca Vamos colocar esse paninho aqui Pra não ter de respingar Olha Passei goma laca Pode passar uma demão Ou até duas demão Eu gosto de passar até duas demão Certa rapidinho Então Aí Vamos passar novamente aqui Já tô na segunda demão aqui, ó Vou passar embaixo Pronto Pronto Tá bem? Tá bem passado Agora vamos esperar secar Passado duas demãos De goma laca Nós vamos usar o betume da Judéia É solúvel Em solvente Tínia Água rás Então vocês escolhem Qual que vocês tenham em casa, certo? Como que eu faço a mistura? Eu uso uma tampinha De betume Olha pra vocês Tô medindo pra vocês verem Como é que é E duas E duas De água rás Tínia De solvente Olha Quem gosta mais escuro Pode usar duas De tínia De tínia E duas de betume Pronto Tínia Solvente Betume Ele é solúvel Vou misturar E vou passar na caixa Vou passar o betume Passar como se fosse uma tinta Passa Normalmente Usei uma de betume E duas de tínia Ou solvente Ou água rás Vou passando Eu venho com Pano E vou dando uma tirada Uma limpada Pode passar à vontade Joga aqui com uma cor escura Como se fosse um envelhecido Ó Viu? Aí eu vou passando Embaixo Vocês podem também Passar o betume Não tem papel Mas vocês podem passar o betume Ou pode pôr o EVA Ou papel camurça E eu vou limpar com o pano Procuro passar o pano sempre no mesmo sentido Viro Como ficou bonito Então agora Vamos fazer uma pátina Vamos fazer a pátina Tirar esse daqui Que não vai usar Com a tinta Uma tinta acrílica Dourada Aí vocês escolhem O tom de dourado Que vocês gostam Certo? Ó Que eu acho que tá bom Eu vou usar um pincel Duro Firme Pra vocês E olha Vou pegar uma bandejinha Desopor Tira o excesso Tá vendo? Tira o excesso E olha E aí Vai ser a mesma coisa Da outra pátina Que a gente fez E a nervura Do papel amassando Vai aparecer Tá vendo? Olha aí Ficou bem bonito Vou passar mais um pouquinho aqui Bom A caixa tá finalizada Já passei verniz Aqui em cima Que é Só pegar o verniz acrílico Com o pincel macio Sempre no mesmo sentido Certo? Dentro da caixa Eu passei só alguma laca Mas querendo Pode passar a mesma cor De camurça queimada Aqui dentro Ou também Passou alguma laca Pode usar o betume E fazer como eu fiz Aqui fora Olha só Aqui embaixo Se você quiser Pode manter assim Ou se você achar melhor Pode pôr um EVA Um papel camurça O que vocês quiserem Certo? Aqui Tá a nossa caixa Prontinha Certo? Vocês gostaram do vídeo Curta nosso vídeo Se inscreva no nosso canal Pra ter novidades Meu nome é Ivânia Do aula presencial Qualquer dúvida Só tirar as dúvidas Com a Arte Bahia Obrigada Tchau 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 Tchau